Música Boa tarde meus amores, iniciando mais uma aulinha de educação física, certo? Tem aí mais um desafio, também com copo descartável Vocês terão o desafio de virar o copo e fazer com que ele fique de cabeça para baixo, certo? Com uma mãozinha, a tia tá colocando aí um vídeo pra vocês visualizarem como faz a brincadeira Tá bom? Então grava aí e envia pra tia Tchau meus amores, beijo Então pessoal, o próximo desafio é que nem o desafio da garrafa, só que com copo Nós temos que jogar o copo e o copo tem que cair em pé, seja assim ou assim Ele só vem cair assim Então só vamos ter cinco tentativas E vamos começar Então vamos começar Um, dois, um, dois, três e já Ela tá ligando a primeira tentativa Bota o E-Play, gente, o E-Play, o E-Play, o E-Champion Tchau! 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 Tchau!